Boa tarde pra vocês! Boa tarde! 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 Pessoal, Bem-vindos Gente, hoje, né Boa tarde pra vocês, né Bela tarde pra vocês, né Gente, eu vou colar um bilhete Sobre o vídeo surpresa Do Natal, tá Dia 24 Dia 23, teve o vídeo jornal com as meninas Com a amiga e com a tia, tá pessoal Tem vários telespectadores que vão falar lá Tá A TV jornal falando que vai ser 50 minutos de vídeo Tá Então, vocês estão aí, né Preparados, né pessoal Final de ano, né gente Nessa clareza de vocês Que estão aí pra ter o terceiro grau, né Com muita folia, muita bênção Com vocês, né E eles continuem o pessoalando, sempre Né Então Sempre nessa harmonia Os clássicos, foi bem? Foi bem, graças a Deus Os clássicos foi bem, né pessoal Muita debidade, né De debidade de sutileza Né pessoal Esse período mais quente, né pessoal Mais quentinho Hoje tá um pouco de calor Né Mas tá nervado Mate Gente, vou falar um bilhete Sobre o vídeo surpresa Tá pessoal, do Natal Como sabe Vou chamar qualquer um que vem pra cá Tá pessoal O Adan O Adan não apareceu O Adan não apareceu O Adan não apareceu O Adan não tem o fiscal dele Cancelou Porque eu apavorjo da ele E eu tirei que fazer vídeo hoje Se não dá tempo Ele vai ter que ser cancelado Três e meia Se não perde o cartão Tá Ele saiu daqui já Um tempo já Vamos lá Começando Isso Time time Silêncio Tá descolocando aí Viu Mate Quando eu tô coelando aí Isso Preparado? Sim Dilma Beleza? Joia Filma Vamos Dilma da costa, tá bem? Não tá lá? Tá bem Nossa Tá se soltando bom, né? Jace-feira É Não tem nada 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 Ixi Tchiu Ai ai Choveu, não choveu? Choveu demais É Saúde Vai Pera aí Marquinha chato Vou falar de vocês Marquinha chato Sente de uma vez Ai ai Tempo bom Obrigado por salvar Adorar Você é muito especial Boa Fiz Também Alguma sede Uma boca seca Agora Nem tem vontade De comprar copo Eu não quero Fazer Ser uma mentidão Calor desse Desgramado Eu sabia que a gente tem dinheiro Mas a internet também tava ruim É A internet Vem Hoje a internet Tá ruim demais Mas no meu É A internet Deu a sua casa Né Os caras Tão reclamando Que a internet Tá ruim É Eu também Nada me dá De chefe Pirou Baixou um trem Lá E a internet Pifou Pega a chefe Conver Só pega a chefe Tá É Chefe Tem a chefe Tá ruim Péssimo Vem filho, reset, pode vir primeiro. Tá bom. Valeu, vai lá. Ele tá perto de mim, tá passando mal, tá? Tá passando mal. Coma o remédio ou depois, viu, cara? A gente parece que tá lá pra você tomar lá, com água, tá? É. Demais, né? Melhores. Melhores, viu? Tá com febre ele. Não tem. Pessoal, o fluxo não vai tá no vídeo, porque ele vai pro Foboian. Eu sei. Ele falou pra mim. É. Vai terminar já com os professores lá, dia 24. É. Acho que vai começar uma hora da tarde, saltei, seis horas. Acho que a gente falou que é seis horas da tarde. Sei lá, ele me mandou mensagem, tem que mandar áudio de uma vez por todos, né? Não tinha que ver os áudios dele. Às vezes eu tô pago. Tem que mandar áudio, tem? Tem que mandar áudio. Tem que mandar áudio. Tem que mandar. Viu, Luiz Henrique? Viu, Luiz Henrique? Viu, Luiz Henrique? Viu? Cada vez bandido, viu? Luiz Henrique, internet. Vixe, com o internet, pode não. Você tá pra estar em vendido, né? Sim. Vixe, com o internet já sabe. Ó, chance, viu? Quebrou a chance, você vai ver. Previsando. Tá pronta, não. Pronta, não. Pronta, não. E tá. Muito orando vocês, viu? Sempre. Também, viu? Todos vocês. Vem. Tu também, viu? Muito orando, viu? Você manda algumas coisas lá que não tem nada a ver no Instagram, né? Ó, de ó. Aqui, ó. Ó, ó. De olho, viu? De olho em você. Vem. Olha aí, viu? O que você fez? Vem. 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 Em torno a orando eles também. Vem. 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 Pai do Thiago, pai do Thiago, seu pai dele. Mas que dia ele morreu? Faz dois anos já. Ixi. E aí? Filho do Silberano. Esse cara é de boa, amarelo. Filho do Silberano se batia de boa, comportado. O que a gente dá pra ele comer, distraia a comida, a ignorância é de boa. É. Um perturbo. Chocueio, chocueio. Chocueio. Vitoru, tá aí? Tô aqui. Ah, tá. E aí, tá bem? Tô bem demais. Graças a Deus. Tô vacina? Tomei as duas. Ah, que bom. Três vacinas. Fevereiro o Mate vai tomar outra vacina. Terceira dose. Madinha falou. Viu, Mate? Tô vacina. Qualquer coisa, Instagram aqui. Qual cidade aqui. Você vai ficar sem Instagram também, viu? Ali do seu Facebook ou Instagram seu. Isso também é sério. Luiz Miguel. Chá está. Você. Vem, gente. Luiz Miguel. Qual é da sua namorada? Tá aí. Ah, tá. Nem disse. Não tinha visto. Não tinha visto. É, sou amigo. Ah, que bom. Tá com joia? Joia. Ganha. Rinaldo. Rinaldo. Rinaldo já sabe, né, Rinaldo? Vídeo longuíssimo. Chama a atenção de vocês. Às vezes faz coisa errada. Não vale é pro nada. Chamou outra hora. Paixão quente. O site caiu. Ixi Maria, caiu lá Falei pra ele, para de passar, não confia nessas quedas não Você pode acabar batendo a cabeça, pior A cabeça dobe o caralho Bate a cabeça no crânio de Maria Então a gente caiu toda a cabeça no chão e morreu O filho é muito mal O filho é muito mal Ei! Pão! Foi preso e lá Tá tipo coisa rápida Vai Se eu vier você com o celular lá Eu vou... Vai lá Sabão Vem! Vou quebrar o celular lá na janela, viu? Jogar bem oido aqui se eu vier o celular aí, viu, João P? Vai me dando aí, Marcos Deixa cheio pra mim, vai me dando Vem! Isso aí! Vem! Isso aí! Vem! Solceira De olho em você Próxima vez, você senta aqui Você tá me ouvindo que eu te conheço, viu? Você senta bem aqui, ó Vem! Quero ver se você rasa alguma coisa aí, rapaz Quero ver se você rasa alguma coisa aí, rapaz Atenção aqui! Vem! Obedece o Adam, viu? Vem! Vai lá! Raimundo, vai ter um chicote! Ó! Me dei vocês aí! Tem que ser um chicote adido! Vem! Vem! Gente! Raimundo mandou avisar Na próxima vez Se ele da reunião dele Se vocês estiverem brincando Ele vai ojamar vocês de verdade, viu? Porque tem alguns lá que ficou brincando na reunião Na hora de se reunir é coisa séria, viu? Vocês não podem ficar brincando lá na reunião dele, viu? Ele mandou notícias aqui pra vocês Que ir brincar ele vai ojamar Porque estão brincando lá, gente Ai! Uma coisa dessa Vocês nem pensam pra ficar aqui na hora de reunião, gente O pai do Emadregui lá, brincando lá O Emadregui não falou nada Raimundo pegou, o Emadregui não falou nada Pra quê? É o André, aquele velho de Emadregui Falou nada Me está tentando Me está tentando Descoce assim E o Emadregui não falou nada Gente, não importa, vem eu vou tapar o carrinho Vai lá Vem! 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 Meu comodo, na gracia da reunião do Raimundo, você vai pra cadeia, viu? Eu vi você brincando lá. Eu nem contei pra ele, viu? Da próxima, vai pra isso. Antes de reunir é coisa séria, viu? Eu vi você lá, na narraga. Brincando aí, fica brincando. Tu tem cola e tu cola, viu? Faz bagunça não. Caçoso! De pé não, com o monstro, vai ver tuas travas voar. Vai do seu lado. Brincando aí, eu vi. Rodolfo, anda na linha, viu? Anda na linha pra você não caçar encrenca. Anda na linha. Tem cola? Eu coloco aqui. Vem, olha só aí. Vem, solta aí. Eu? Vem. Próxima gracinha que você vai ver, viu? Na reunião do Raimundo. Ele te explicado. Na próxima vez, se brincar, vai pra uma cadeia. Meu gol, alguém da de Maria que brincou. Na próxima vez, vocês vão ver. Pessoal. Até 19 minutos, me escute. Esse bilhete é sobre o vídeo surpreso do Natal. Tá, pessoal? Vocês vão ficar com ele. No dia 24, terá o Natal. 38 minutos de vídeo. Eu vou notar lá na descrição. Tá, pessoal? Vídeo surpreso do Natal, do seu lado do Juan. Tá? Se o seu lado ele tiver acabado a bateria, a gente faz para o seu tom no tablet, para a câmera focada no Bob Zen. Não tem nada, tá, pessoal? A gente chega bem. Tchau pra vocês. Boa sorte. Boa sorte. Vamos lá.